Oi, hoje vou trazer o iceberg do Barney. Ele vai ser separado em 6 camadas e quando mais fundo o mais misterioso vai ficando. Então vamos para a primeira camada. Barney tem 22 filmes. Barney's talent show. Barney's fun and games. 1, 2, 3, 4 season. Halloween party. Barney's great adventure. Sing and dance with Barney. Walk around the block. Let's play school. Barney night before Christmas. More Barney songs. Happy Mad Silly Sack. Rhyme time rhythm. Super Singing Circus. Barney's house. Rhyfe é um dinossauro da raça dos aurus e fez sua primeira aparição no episódio, Vamos Fazer Música. Rhyfe gosta muito de música. Ela escuta em todo lugar que vai. Barney fez vários shows ao redor do mundo em turnês. David Joyner foi o ator que vestia a fantasia do Barney. Ou seja, ele era o Barney. É um jogo do Barney lançado em 1993 para Megadrive que possui quatro fases. O primeiro episódio do Barney foi lançado em 6 de abril de 1992. O último episódio foi lançando em 2 de novembro de 2010. É um meme do Barney pós-destruição naval, utilizando a música, Chachá e Aosmuti. Barney é rosa ou roxo? Dependendo da iluminação, Barney aparenta ser rosa, porém a coloração original dele é roxa. Barney vs o Galo foi uma batalha de dança. O Galo começa bem mas Barney logo detona o frango. O making of do Barney é um especial de TV da 9ª temporada lançada em 2014 e mostra como foi feito do episódio. Vamos para o zoológico. A creepypasta do Barney se trata de uma história, na qual um pai resolveu assistir um episódio com seus filhos. Porém na abertura começou a tocar a música de abertura de Drake e Josh. Depois da abertura, Barney começou a falar meio estranho, como se fosse duas pessoas falando ao mesmo tempo, uma voz normal do Barney e outra de Mônica. Para resumir, o homem supostamente foi Mor, tu pelo Barney e após o ato Barney cantou sua música, Amo você. Você me ama. Ou seja, o homem bateu as botas e postou a creepypasta do além. Scooter McNuddy é um personagem que apareceu na 4ª temporada. Ela é um esquilo serelepi que age primeiro e pensa depois. Ela era uma personagem que dava conselhos e geralmente quem não seguia os conselhos, acabava se lascando. Barney tem um jogo no videojogame Vez Maior, que é um videojogame para jogos educativos. No jogo, Barney e seus amigos encontram um livro de um lugar onde vive uma princesa e para chegar lá, Barney precisa passar por vários lugares que é separado em minijogos e aventuras. Atualmente, o homem por trás de Barney, virou especialista em massagem tântrica, e curador espiritual. Barney OS, é um jogo troll do Barney. Nesse jogo, Barney fala com você com uma voz estremula e fica o tempo todo te trolando com jumpy scary e com tela de travamento de PC. O primeiro visual do Barney foi esse dinossauro que parece um T-Rex. Ele era feito com espuma pulverizada, porém, essa espuma tornava a fantasia não agradável ao toque, parecendo uma lixa. É um parque infantil em Mariculter, na Escócia. Nesse local, há várias estátuas de personagens famosos. É nesse local que possui a estátua do Barney em Debrada. Barney é a gangue do quintal. Foi o primeiro episódio que surgiu o Barney. Nesse longa, Barney ainda era o dinossauro a Rex oriundo de seu primeiro design. David Joyner, o ator do Barney, é contra o uso de preservativos no seu atual trabalho que é um tipo de massagista espiritual serelepe. Ele cobra 350 dólares por sessão e segundo ele, não usar preservativo nas sessões, pois segundo ele, usar bloqueia a energia. Barney foi um bar de um jogador de futebol famoso. Barney O 71º desfile de balão do dia de ação de Graças da Massi, foi um desfile que acabou em tragédia, pois no dia estava tendo fortes ventos e os balões acabaram se deformando e acertando muitas pessoas que acabaram tendo que ser hospitalizadas, sem contar no prejuízo de milhares de dólares. Há uma teoria que veio do além, que diz que Barney tem 200 milhões de anos, só porque ele é um dinossauro, mas o aponto beveamente a mentira, pois Barney é só uma fantasia. Cada cópia do jogo de esconde-esconde do Barney não é personalizado, mas vai jogar sozinho se você deixar. Eu não achei nenhuma informação sobre isso, mas sobre a cópia não ser personalizada, é de uma lenda do jogo Super Mario 64 que diz que toda cópia do jogo é personalizada ou única. Há uma lenda sinistra, perturbadora e cruel, que a Ned Pio era um vídeo de um capanga salafrário utilizando da sua fantasia de Barney para usufruir de inocentes pequeninos. Esse foi o vídeo, se assistiu até aqui, obrigado.